E como você pronunciava isso? Eu não pronunciava porque falava obra de arte total. Ah, obra de arte total. Obra de arte total. Obra de arte total. Obra de arte total. Gesamtkunstwerk. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. 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 ou até mais, de programas. Sim, sim. É para falar de tudo. Bom, Diogo Oliveira, a gente vinha conversando, dialogando sobre a obra de Vila Lobos e especificamente com o recorte com relação aos prelúdios. Sim. Os prelúdios são... A gente estava até conversando antes para eu exemplificar e explicar o que seria um prelúdio. Os prelúdios. É, o prelúdio é uma peça introdutória pequena, basicamente. Você vê, por exemplo, prelúdios de suítes de barco, por exemplo, no barroco. Peças que introduzem a suíte. Então, basicamente, são peças pequenas introdutórias. Mas acaba que os compositores escrevem séries de prelúdios. E o Vila Lobos escreveu cinco prelúdios para a violão solo. E cada prelúdio é uma homenagem. O prelúdio 1 é uma homenagem ao caipira. O prelúdio 2 é uma homenagem ao choro. O 3 é uma homenagem à bar, o compositor alemão. O 4 é uma homenagem ao índio brasileiro. E o 5 é uma homenagem à vida social carioca do começo do século XX. E ele usa um tema do João Pernambuco, né? na primeira parte do prelúdio. E dizem que há um prelúdio número 6 que foi perdido, né? É, tem essa história, né? Tem essa história, mas eu não... É, o Vila Lobos, tem algumas peças... É, tem muitas peças perdidas, né? Aquela primeira peça que ele compôs com 16 anos, acharam agora na década de 90, né? A partitura. Então, eu ouvi falar dessa história aí, mas eu não... não cheguei a ver se tem algum pedaço de partitura perdido por aí, né? É, essa coisa das partituras é engraçado, né? O bar tem uma história de que acharam umas partituras do Conselho de Brandem... Não sei qual o Conselho de Brandemburgo. Acharam essas partituras num açougue, como carne pra... como papel pra brilhar carne. Então, porque na época o pessoal tinha uma outra relação com a música, né? Não é igual hoje que a gente quer armazenar tudo num pendrive, numa livraria, né? A música era uma coisa mais, assim... mais efêmera, né? O cara compunha a música pra... pra aquele momento e depois ela perdia a validade, né? Depois ela podia usar pra embrulhar carne, né? Enfim, um parênteses aí que eu lembrei, né? Em relação a essa coisa, a parte toda tá perdida, né? Mas na época os caras compunham muito, assim, né? E ficavam, escreviam, né? Não sei se chegaram a ver os manuscritos de barco, por exemplo. Eu não... É bonita, é bonita a grafia, mas é triste você pensar que era pra embrulhar, né? Usar pra embrulhar carne. Mas, né, a música tinha um papel naquele momento, né? Depois daquele momento, enfim, um parênteses aí, rápido. O Tom Jobim também, ele conta que até sair o primeiro Samba Bom, ele escreveu bastante bastante música, né? Samba, tal, mas, assim, eles não ficavam satisfeitos com aquilo e jogavam no lixo, né? É, 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 o... A música é muito exercício, né? É muito... Enfim, pra sair um Samba Bom, o cara compunha uns 50 ali. É bom pra quebrar um pouco dessa coisa do... do Dom, né? E tudo mais, né? É, da genialidade. É, mas tem uma história de que o Mozart, por exemplo, ele não tem rascunhos, né? Das peças dele. Acho que ele queimou, né? Aí reforça mais essa coisa do Dom, né? E tudo mais, né? Eu, se eu fosse depender só de Dom na vida, eu tava perdido. O Diogo... O Diogo... O Diogo, mas, vamos lá. Os prelúdios, então, são pequenas peças introdutórias para o quê? Uma obra maior? É, pode ser pra uma obra maior, mas... Ou elas são autônomas independentes. É, mas como eu falei, né? Geralmente, ela serve pra introduzir peças maiores, mas tem vários compositores que escreveram séries de prelúdios, né? Foi o caso do Villa-Lobos, né? De outros compositores também, né? E... Agora, hoje em dia, ela tem essa dupla funcionalidade aí, né? De ser peças autônomas e serem peças, assim, que introduzem obras maiores. Eu posso tocar o prelúdio 1 aqui? em homenagem ao caipira brasileiro, e... Ela dividiu em duas partes, né? Uma parte A e uma parte B, aí ele volta na parte A, e na parte B tem uma coisa de viola caipira, assim, de técnica, né? Depois eu comento. Mas, é... São duas partes. São duas partes. São duas partes. São duas partes. Música 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 É bonito esse prelúdio, né? É, todos são bonitos, né? Ele tem uma melodia no grave, né? E o Villa-Lobos, ele tocava cello também, né? Então ele tem muito essa coisa de melodia no grave, né? No violão, tem muita coisa dele, né? No violão que tem essa melodia no grave. E a coisa da viola caipira também, essa coisa, né? De usar o polegar, né? Música 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 Que você tem uma corda solta, né? Música Isso aqui, a corda 2 tá solta, né? Música 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 Essa corda aqui tá solta, né? Música 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 Né? Ele faz muito isso em várias peças, né? Aí você anda com uma mesma posição e você tem aquela corda solta lá E você vai dando outros tipos de acorde, né? Então, ele explora bastante isso, né? E essas regiões mais agudas aqui do violão também, né? Então, é bem interessante a maneira como ele trabalha O Diogo Oliveira Dentre as composições, as obras para violão solo Quais você destaca? E que tiveram, assim, uma importância fundamental aí para É assim, de revolucionário mesmo são os estudos, né? Os estudos para violão Que aí ele, é aquela fase que ele tá na França, né? Em Paris e são peças assim mais... São o quê? 12? São 12 estudos, é São 12 Eu toquei o estudo 11, né? Da outra vez, né? E são peças, assim, do ponto de vista de revolução, assim, né? Mas, assim, toda obra dele é bem importante, assim Mas os estudos, eles são mais revolucionários, assim, né? E... E essa composição foi... Desses 12 estudos, foi efetuada na França É, década de... É, década de 20, mais ou menos, né? E eu toquei o estudo 11 O estudo 1 também é... Estudo de arpejo, né? Eu posso tocar aqui É... Eu posso tocar aqui E aí 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 Esse aqui é o estudo 1, né? E tem essa coisa também da corda solta, né? Que ele vai explorando aqui nesse caso aqui, que ele vai descendo esses acordes diminutos. Você tem a sexta corda e a primeira corda solta, né? É interessante do estudo que ele mantém um padrão de mão direita aqui e vai inteiro, né? Vai até o final, né? Da sexta até a primeira corda. É, e todos os acordes usam as seis cordas, né? Do violão. Não tem nenhum acorde que você usa três cordas, quatro cordas. Todos os acordes aqui você usa as seis cordas. É, e etc. Esse aqui é o primeiro estudo, né? Ô, Diogo Oliveira, bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas rapidamente. Tem um programa na Rádio Cultura que se chama Fale com o Maestro. Eu acho que é o Maestro Galindo, é isso, né, filho? Do lado... Eu não sei. Eu acho que é o Maestro, inclusive, da Jazz Sinfônica. Eu acho que é o Galindo, mas eu vou confirmar. Bom, mas aí ele recebe perguntas dos ouvintes sobre algumas terminologias ligadas à música. E você interpretou aí o estudo número 1? Sim. E aí ele, na classificação, na definição lá, é alegro, não tropo. O que significa isso? É, alegro, não tropo é... Não tanto alegro, né? Não tão alegre. Não tão alegre assim. Alegre, mas nem tanto. É, alegro, mas... Alegro, não tropo. Mas aí você... A gente retoma esse bate-papo na sequência. Sim. Tá bom, programa Gesangkunst, velho. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Um golinho só não faz mal, não. Será? A Organização Mundial de Saúde reconhece que o alcoolismo é uma doença sem cura. Mas o alcoólico pode ter uma vida saudável. Basta admitir sua impotência diante do álcool e evitar o primeiro gole. Acesse www.alcoolicosanônimos.org.br e procure a ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Energia elétrica. Fique ligado. Leia atentamente as instruções do fabricante ao instalar aparelhos elétricos. Limpe os eletrodomésticos só depois de retirá-los da tomada. Verifique se os aparelhos elétricos não estão com os fios desencapados ou em curto. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Covel e Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados. Programa Gesamt Kunzwerg. Hoje com a presença do violonista Diogo Oliveira. Diogo, então, alegro non tropo. Alegro moderato. Alegre, mas não tanto alegre. Grandioso. A gente estava comentando aqui do alegro preciso, do conceito para violão e orquestra dos Laloves. E essas indicações, elas são, assim, tanto que se você coloca, pega um metrônomo, vai ter indicação lá precisa. Mas, assim, o alegro, por exemplo, ele tem uma faixa ali, vai de tanto até tanto, mais ou menos. Mas, é uma discussão, porque, por exemplo, o alegro no barroco é diferente do alegro no romantismo, por exemplo. O alegro no barroco é um pouco mais lento, então, é muito relativo. É muito relativo. A gente estava falando do alegro preciso do conceito do Vila Lobos, que é 126 BPM, mas cada um toca no andamento. Então, é, e essas palavras, e para quem não sabe, né, essas palavras em italiano são padrão no mundo inteiro, né. Então, no Japão, na China, na Austrália, na África, na América Latina, todo mundo vai saber o que é um alegro non tropo, né. Quem estuda música, né. Então, é padrão, né, essas palavras, indicação de tempo e caráter em italiano. Então, dentre esses prelúdios, a gente encontra lá também, Molto, Haddadio e Dolorido. Dolorido, no prelúdio 3. É, que é um... Ah, depois eu toco, né, vou dar spoiler aqui. É, Molto, Haddadio e Dolorido. É, são indicações subjetivas, né. Então, cada um... Mas é aquela coisa, cada um interpreta de um jeito, né, como é subjetivo. Então, às vezes, você vê gravações que é realmente muito dolorido mesmo, né. Mas, às vezes, um dolorido... Mas, às vezes, um dolorido de um japonês é diferente do dolorido de um brasileiro, né, por exemplo, né. Então, geralmente, os japoneses são mais sérios, né. Então, assim... É um mito aqui, né. O japonês é mais sério. Eu não sei, eu não sou japonês, eu sou brasileiro, então, não sei. Ah, mas você tem os olhos de um japonês. Ah, a genética é alienígena, mas é... Mas, geralmente, assim, não tô falando que o brasileiro não é sério, mas o jeito, assim, né. O japonês, ele tem uma certa, né. Ah, mais ou menos, né. Não sei, tem uma... Ah, tem um estereótipo, acho, né. É, tem um estereótipo. Mas eu só conheço japonês retardado, então... Fala, o seu círculo tá fora da curva. Ah, não, é, saiu ali pela tangente. Agora, aproveitando o que o Akira falou sobre essa questão do japonês desequilibrado, ou retardado, É o seguinte, nem todo incompreendido é um gênio. Mas todo gênio é incompreendido. Sim, sim. É, porque tem uma grande dose de... De revolução, assim, também, no DNA, assim, do que se considera um gênio, né. A gente tá falando do Villalobos aqui, das críticas que ele recebia. Ele classificou, ele sempre, né, classificou o Villalobos como um gênio, né. Inclusive, tem uma... Eu até li pra você aqui, a gente tava conversando antes da entrevista, ele diz o seguinte, sempre... Ele era um gênio, sempre tive uma enorme admiração por Villalobos. Mas ele foi muito maltratado no Brasil. Foi acusado de tudo, até de ser ladrão do folclore brasileiro. Veja o que é absurdo. Diziam assim, isso não é música do Vila, isso é roubado do folclore brasileiro. É, então, tem... A gente tá falando do Oscar Guanabarino também, que era um crítico ferrenho do Villalobos. Eu até trouxe uma biografia dele aqui, do Vasco Maris. E tem um trechinho aqui que ele abre uma aspas aqui pro Guanabarino. Queria ler pra vocês aqui esse trecho. Abre aspas. Esse artista que não pode ser compreendido pelos músicos pela simples razão de que ele próprio não se compreende, no delírio de sua febre de produção. Sem meditar o que escreve, sem obediência a qualquer princípio, mesmo arbitrário. As suas composições apresentam-se cheias de incoerências, de cacofonias musicais, verdadeiras aglomerações de notas, sempre com o mesmo resultado, que é dar a sensação de que sua orquestra está afinando os instrumentos e que cada professor improvisa uma maluquice qualquer. Muito moço ainda tem o senhor Villalobos, produzido mais do que qualquer verdadeiro e ativo compositor no fim da vida. O que ele quer é encher papel de música sem saber, talvez, qual seja o número exato das suas composições, que devem ser calculadas pelo peso do papel consumido às toneladas, sem uma única página destinada a sair do turbilhão da vulgaridade. A sua divisa não é pouco e bom, mas sim muito ainda que nada preste. O público aplaudia a ave libertas de Míguez e com certeza não compreendeu a dança frenética de Villalobos, talvez por estar errado o título, que deveria ser dança de sanguido. Como eu falei, eu não entendi essa piada. Essa questão é uma doença, acho, de sanguido, que dança-se. Ah, entendi. Afeta a questão da coordenação motora? Então... Ah, entendi. Bom, eu acho. É, como a nota... O nome de doença de sanguido é uma dança neurológica. Neurológica, é. Ah, entendi. Deveria ser a dança de sanguido com uma nota explicativa que dissesse para ser executado por músicos epiléticos e ouvida por paranoicos. Em regra, suas composições não... Olha isso. Em regra, suas composições não têm pés nem cabeça, são amontoados de notas que chocalham canalhamente, como se todos os músicos da orquestra, atacados de loucura, tocassem pela primeira vez aqueles instrumentos, que se transformam em mãos doidas, em guisos, berros e latidos. Fecha aspas. Tem uma outra aqui também. No caso do Sr. Villalobos, a nossa revolta origina-se num sentimento patriótico. Seu grande talento está transviado em lugar de vir reforçar a plede dos nossos artistas filiados às puras escolas, que esses novos iconoclastas pretendem destruir. julgando haver possibilidade de fazer desaparecer o belo, para da cinza surgir o império do absurdo. Dizem os adeptos dessas barafundas musicais já consagradas pelas vaias dos parisienses que eles nada mais fazem que introduzir na música as conquistas da harmonia moderna. Ora, não há nada de novo em harmonia. Enfim, aí tem várias aspas aqui do Guanabarino. O Akira Almeida, todo gênio é incompreendido? Porque isso no universo da música a gente tem muito essa questão. Todo gênio é incompreendido? É. Ah, não sei. Não, acho que tem gênio que é incompreendido. É, que é compreendido. Mas tem muita mitologia em torno dessa coisa do artista. A gente estava até conversando, não sei com quem, em um desses programas, do artista que é incompreendido, que é aquele sofrimento romântico. É muito do artista na visão do romantismo. Sem grana, né? Passando fome. É, ele é um gênio. É, Beethoven, por exemplo, ele... Então, é. Assim, ele também foi incompreendido, mas ele foi um cara que colheu muitos frutos durante a vida. Sim. É que hoje tem muito essa queixa, essa lamúria, né? Hoje que eu digo assim, nesse mundo contemporâneo nosso que está todo desfeito aí, tem essa coisa do artista, não só músico, né? Em todas as áreas aí, né? Sei lá, escritor, artista visual, de teatro, que tem essa queixa, né? No fundo, a pessoa se considera um gênio e, assim, a sociedade não me... Não me entende, não me assim... Eu acho que tem esse lado, que é essa autoindulgência, essa autocomplacência também, né? Não sei até que ponto ela é um gênio também. Eu tenho dúvida. É, talvez um pouco pelo fato da arte, assim, por exemplo, falando de música, até Bach, por exemplo, Mozart, Mozart chegou a pegar essa época, que o músico, ele era um funcionário como outro qualquer, assim, a música, assim, não era essa coisa, nossa, eu estou inspirado, eu vou compor aqui, né? Não, a música era uma profissão como outra qualquer, era uma profissão comum, né? E no romantismo ali, né? O Beethoven, por exemplo, já começou a pegar essa fase do músico ser um cara mais descolado da sociedade, assim, eu acho que o sofrimento vem um pouco dessa coisa do descolamento, né? Da arte, né? Do cotidiano das pessoas, né? Inclusive, tem até um texto do Mário de Andrade, tem um livro chamado Música Final, que foi resultado de uma tese de doutorado da USP, se eu não me engano, eu tenho ele em casa, e ele faz uma análise dos escritos do Mário de Andrade num jornal, dos escritos sobre música, e tem um escrito que ele faz uma crítica em relação a isso aí, do Mozart, né? Dessa coisa do artista querer ser descolado da realidade, que o Mozart, ele tentou descolar, né? Que ele não conseguiu, na verdade, né? Mas ele tentava descolar, né? Aí o Mário de Andrade, pô, o cara vai tentar viver de arte, como assim, né? Porque assim, ele tinha uma visão mais assim, não, a arte, ela tem que ter uma função social, né? Então, eu acho que o sofrimento do artista vem muito dessa coisa do cara ter uma arte muito descolada da realidade das pessoas. Então, eu acho que o segredo é você tentar unir o útil ao agradável, né? Bach, por exemplo, ele era funcionário, né? Ele trabalhou os últimos 25 anos da vida dele em Leipzig, né? E ele foi a terceira opção, não sei se vocês sabiam disso, de compositores. A primeira opção era o Telemann, a segunda opção era o tal de Graupner, a terceira opção era o tal de Johann Sebastian Bach. E ele era o funcionário, ele era o capelmeister, né? O mestre de capela, o cara que ensaiava o coro, compõe. Então, assim, o cara era um funcionário, ele compõe a música pra viver, né? Ele não compõe, ah, nossa, hoje eu tô inspirado, eu vou compor pra domingo, né? Não, ele era o trabalho de produção ali, né? Então, os artistas, assim, eles têm que ter um pouco essa visão, assim, porque não dizer comercial da coisa também, né? Porque, assim... Ô, Diogo, mas voltando um pouco a essa questão da incompreensão, né? Por parte do gênio. Há um trecho de uma entrevista para o livro Três Antônios e um Jobim. E diz o seguinte, o Villa-Lobos, um dia, ele se revoltou e disse numa entrevista, podem dizer o que quiserem, o folclore sou eu. E, realmente, aí continua a descrição lá no trecho da entrevista do Tom Jobim, né? E, realmente, o folclore nas mãos do Villa-Lobos virava uma outra coisa. Ele era um gênio e foi muito perseguido por isto. Tem gente, até hoje, falando mal do Villa-Lobos. Até hoje. Ele é de 1887 e morreu com 82 anos. Já se vão, quando ele falou isso, né? Já se vão 34 anos da morte do Villa. E o pessoal do Contra não se esquece de falar mal e perseguir a memória de Villa-Lobos. É incrível. Você imagina o Teatro Municipal tocando ópera e o Villa escrevendo a Floresta Amazônica. Ninguém entendia nada. Houve resistência, é claro. O Villa era uma inovação completa. Sim, tem até um livro aqui do Vasco Maris, eles comentam de peça. Não lembro qual peça, teve uma peça que foi estrear que o Spala se levantou e se recusou a tocar a peça, né? O violinista, né? Não, isso aqui é uma maluquice. Imagina, o pessoal está acostumado a tocar música do século XIX, né? Então, chega o Villa-Lobos lá, enfim. E o Tom Jobim, até comentei no programa passado do Tom Jobim, falou que a gente já pegou um Brasil já construído musicalmente. O Villa-Lobos, o Mário de András, os caras tiveram que construir o Brasil musicalmente e artisticamente no geral. Então, paga-se um preço por ser revolucionário na arte. Mas, enfim, falar mal do Villa-Lobos, hoje em dia... Se bem que você fala hoje em dia, mas era década de 80 ele falando. Sim, é. Mas hoje em dia deve ter alguém falando. Alguém falando mal sempre tem. Mas a gente falou do... Assim, essas questões que o pessoal reclama, né? O Stravinsky, por exemplo, na Sagração da Primavera, se não me engano, tem um solo de fagote no começo, que é agudo, assim. Aí o pessoal critica também, né? Então... Enfim, porque as pessoas acostumam naquele... Com aquela sonoridade, com aquele formatinho, né? E quando você tem compositores assim que inovam, geralmente gera resistência. Mas tem algumas peças realmente que são complicadas, assim, do ponto de vista de instrumentação. O Conceito para Violão e Orquestra, por exemplo, tem trechos que é complicado escutar o violão, né? Você tem que ter uma amplificação bem boa mesmo, né? Porque tem metais, assim, tocando junto com o violão, né? E falando do violão e orquestra, posso devagar mais aqui? Não, eu queria até explorar um pouco mais essa questão. Até fazer uma pergunta para o Aqueira. E aí você também discorre sobre isso, assim. A arte, ela acontece em que momento? No momento ali da concepção, da criação? No momento da execução? Ou no momento em que o... Da forma como o espectador recebe aquele produto? Não, eu acho que... Eu acho que na concepção... Eu vou além para provocar o Aqueira mesmo? O que é arte? Então, a gente pode responder daqui no próximo bloco, que acho que a gente está encerrando. A gente começa devagar. Mas a gente pode encerrar você tocando aí um pequeno trecho aí de uma música. Tem mais quanto tempo? A gente está falando do concepção do violão e orquestra, e ele faz uma citação do Marcha Soldado, né? Eu toquei um trechinho, mas tem um trecho que ele faz aquela coisa da melodia no grave, também que eu estava comentando, né? Então, eu acho que a gente tem um trecho que ele faz um trecho que ele faz um trecho que ele faz um trecho. A gente está falando do concepção do violão e orquestra, né? Amém. Amém. A água é vida e vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, A ou A, B. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até quatro vidas. Por isso, é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ministério da Saúde. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no